Música Estoura a manga, isso! Estoura a manga! Mãe! Mãe! Mãe, está pendurando! Música Ei, está pendurando, puxa, puxa para entrar! Música 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 Estoura! Estoura! Estoura, para brincar! Estoura a manga! Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pega a bola agora e vire com o sonho. Rápido, rápido. Vira, vira, vira. Puxa, puxa, puxa.